Um prêmio de consolação para o povo brasileiro, não só nessas Olimpíadas que ainda não acabaram, mas todas as Olimpíadas, pelo menos as 15 últimas, a gente se sente humilhado, rechaçado, esmagado pelo domínio e pela superioridade dos Estados Unidos, China, Rússia, muitos países da Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália, só que assim, o prêmio de consolação é basicamente em todas as Olimpíadas, o Brasil, o Brasil no quadro de medalhas, fica na frente de todos os países da América do Sul, o Brasil então fica na frente de Argentina, Venezuela, Colômbia, Equador, América Central, com exceção de Cuba, umas Olimpíadas, aí o Brasil também, está na frente, é melhor do que os países da América Central, continente africano, os 50, 50 e poucos países do continente africano, sempre ficamos na frente da África e da maioria, da grande maioria dos países da Ásia, com exceção da China, Japão, Coreia do Sul, ficamos sempre na frente de 90 e poucos por cento dos países da Ásia, do continente asiático, Oriente Médio, dos tigres asiáticos, e por que não dizer que o Brasil fica na frente da maioria dos países europeus? Pelo menos aí, 30, 35 países europeus ficam atrás, sempre atrás do Brasil, no quadro de medalhas. Está aí um prêmio de consolação, se serve aí para o povo brasileiro, em relação à diferença abissal, diferença gritante, no número de medalhas olímpicas entre os primeiros e últimos colocados.